De alguma maneira, esse trabalho tem se criado como a vida mesma. Um fazer diário, um fazer em meio a outros fazeres, na medida em que pede por um fazer contínuo. Um fazer que nutre e que também machuca. Um fazer que muitas das vezes vivo sozinha, apesar de não o fazer só por mim mesma. Mas que foi e é tecido em rede, ensinado e aprendido, e por vezes muitas também partilhado. Um fazer que foi usurpado do seu valor, tornado invisível, apesar da sua concretude tão clara. A germinação da vida mesma. Fazer que foi, a partir de uma biologia, superposta por uma racionalidade burra, ou melhor, esperta, mas injusta, uma racionalidade de dominação e extração, capturado para a constituição originária do privado, e aprisionado como forma de aprisionamento. De algumas, todas, como dever natural imposto. O objeto escultura é composto por um manto de navalhas costurado à mão, dependurado sobre o varal que minha avó tem usado há várias décadas na sua casa, na casa em que eu também cresci, em Itabirito, no Brasil. Os vídeos mínimos, projetados em parede oposta ao varal, mostram minha avó, minha mãe, minha irmã e eu, e nossas interações com aquilo que usamos para tecer. A Mãe e a Mãe e a Mãe e a Mãe e a Mãe, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL